Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e sejam bem-vindos ao meu canal! O vídeo de hoje é um assunto bem legal, que toda crespa e toda cacheada vai amar. Vou falar sobre revitalização no day after, porque nem sempre o nosso day after é bem sucedido, porque tudo depende do clima, da fã em que a gente dorme, entre outros fatores. Mesmo que a gente tenha caprichado na finalização pra ter um day after, ó, perfeito! Tem dia que o nosso cabelo já acorda meio assim, então hoje eu vou ajudar você a revitalizar o seu cabelo no day after. Vai tipo meio que imitar, assim, uma finalização, mas você não vai precisar molhar o cabelo todo, só as partes que estão precisando mesmo. Hoje eu vou mostrar tudinho como eu faço, tá bom? E eu quero agradecer vocês pelo carinho, por estar sempre comentando aqui no vídeo, por estar se inscrevendo. Eu fico muito feliz com isso. O canal tá crescendo bastante, graças a Deus. Já estamos com quase 1.600 inscritos e, tipo, gente, tô mega feliz. Eu não tô sem... Ih, até me embola pra falar. Eu tô sem palavras pra agradecer todo o carinho que vocês têm por mim. E eu quero aproveitar esse vídeo pra mandar um super beijo pra Grazi Tim, pra Rayane Rodrigues e pra Gabriele da Silva, que estão sempre aqui no canal comentando, curtindo, me ajudando aí, dando essa forcinha aqui. É especial demais, gente. Muito obrigada, meninas, e um super beijo pra vocês. Agora, gente, já vou pedindo pra deixar seu like aí. E, claro, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Agora, chega de enrolação. Vamos logo pro vídeo? Vamos? Vamos usar um borrifador, um gel pra cacho e um spray pra cacho. Eu começo sacudindo o cabelo assim, pra soltar o cabelo e também pra tirar a marca de xuxinha que sempre fica. Aí eu pego o borrifador, vou borrifando na raiz do cabelo. Eu só umedeço, tá, gente? Eu não... eu não coloco bastante, não. Aí eu vou massagear na raiz aí, como vocês estão vendo, pra dar aquela soltada nos cabelos. Aí eu pego esse meu spray da Zilara e passo pelo meu cabelo, porque ele ajuda a dar brilho, ajuda a definição e tem um cheirinho muito gostoso também. Aí eu pego esse gel da Emberleze, aplico essa quantidade e espalho por todo o meu cabelo. Esse gel vai ajudar a manter os cachos definidos e vai ajudar a refazer aqueles cachos que se desmancharem. E eu vou sacudindo pra deixar o cabelo mais vivo. E ele fica assim, gente, desse jeitinho. Eu gosto bastante desse resultado, desse efeito. E aí, gente, gostaram do vídeo? Essa técnica que eu uso é super rápida, é super simples. Você não precisa fazer todo dia, apenas no dia que o seu cabelo não tiver muito legal, assim. Mas você também não quer finalizar ele de novo, não quer ter que molhar. Mas também não quer ir com o day after, assim. Então essa finalização é perfeita. E é também perfeita pro inverno, porque você molha muito pouco o cabelo. Aí como tá frio também, o sinto tá finalizando toda hora e ajuda muito, não é verdade? Então comenta aí o que vocês acharam, que eu respondo com todo amor e carinho o comentário de vocês, tá bom? E, gente, rapidinho aqui, aproveitando esse vídeo, pra indicar vocês o canal da Maria Eduarda, que é uma aluna minha muito fofa. Ela tem 10 anos, se eu não me engano. Ela tem um canal no YouTube, que eu vou deixar aqui no card e na descrição pra vocês conhecerem lá, tá bom, gente? Um super beijo e tchauzinho!